FAMALICÃO Famalicão voltou a ser a capital da dança desportiva e apurou os campeões do mundo no escalão de júniores. O título foi para o par da Letónia, Richard Krivins e Maridja Golubeva, que se sagraram campeões do mundo de júniores 2 Open em 10 danças, atribuído pela Federação Mundial de Dança Desportiva. Estamos muito felizes porque foi o nosso primeiro título de campeões do mundo. Nós realmente gostamos do dança, o apoio de audiência foi muito bom. Sim, isso é a nossa vida. Estamos dançando, escola, dançando, comer, dançando, tudo isso. O FAMALICÃO DANÇA 2022 decorreu no passado sábado, 12 de novembro, no pavilhão municipal, numa organização da GINDANÇA e incluiu ainda a sexta e última prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva em Latinas e Standard. Este foi maravilhoso porque, de facto, durante o ano, durante os campeonatos nacionais, ainda se notou muita falta de público nas competições. E hoje foi realmente uma grande surpresa porque tivemos casa cheia e é sinal de que atingimos os nossos objetivos, sinal de que as pessoas, os atletas, gostam de vir cá a ver este espetáculo e os dançarinos gostam de dançar na nossa pista de dança com todo este calor humano e com todo este glamour. Quanto ao Campeonato do Mundo dos Mais Jovens, a responsável fez também um balanço positivo. Realmente estes atletas, e nós também tínhamos como objetivo mostrar ao nosso público quem podem ser os futuros campeões em adultos, são estes atletas que estão a apostar na carreira e realmente já trouxeram para aqui muita qualidade. Isto quer dizer que o FAMALICÃO DANÇA vai continuar e vai mostrar edição em 2023. A candidatura já foi submetida, não posso dizer ainda qual vai ser a categoria porque ainda não temos a resposta, não é? Mas prometemos sempre superar as expectativas. Presente na entrega dos troféus esteve o vereador do desporto da Câmara de FAMALICÃO que elogiou a competição. Mais uma vez, Vila Nova FAMALICÃO foi a capital da dança. Esta oitava edição, com esta competição integrada do Campeonato Mundial de Júniors e com uma sexta etapa nacional, proporcionou aqui fantásticos momentos ao nível da dança e foi um privilégio naturalmente para os famalicenses poderem usufruir de mais este momento desportivo muito enriquecedor. É também um evento que coloca a FAMALICÃO, digamos, em fronteiras, não é? Naturalmente, pelo número de participantes que aqui marcam presença, pelo facto de se tratar de uma competição internacional, tornámos FAMALICÃO visível fora das fronteiras do nosso concelho. Refira-se que pelo pavilhão municipal passaram dezenas de dançarinos, entretanto o FAMALICÃO dança promete regressar no próximo ano. FAMALICÃO FAMALICÃO FAMALICÃO